Moranguinho, aventuras em tutti frutti. Vamos lá, pessoal. Não podemos parar. Bom dia, Tutti Frutti Bill. Bom dia, Moranguinho. E que maravilhoso dia está hoje. O senhor tem toda razão. Puxa, parece que o mercado está tendo um ótimo começo. Isso vai ficar maravilhoso. Só espero que seja muito rápido. Lembre-se, duas semanas, duas semanas. Minha próxima safra de mini hortifrutis estará pronta para ser colida em duas semanas. Este mercado tem que estar pronto ou não haverá lugar para colocar meus pêssegos, expor meus lindos, guardar minhas cenouras. Estamos fazendo o melhor que podemos. Vamos nos manter calmos. Eu sei que o prazo está apertado, mas eu montei um cronograma. Se seguirmos isso, terminaremos em duas semanas, sem problemas. Podemos fazer isso, sem problemas. Não se preocupe, senhor Florian. Estaremos prontos para a sua safra. Obrigado, obrigado. Preciso voltar para cuidar de meus milhos, botar minhas ervilhas, limpar minhas melancinhas, adubar minhas nectarinas. Muito bem. Estão com todos os materiais? Só está faltando o projeto para seu apartamento no segundo andar. Oh, eu vou terminar isso hoje. E talvez não joga extra para ajudar a montar os andames esta tarde. Vou falar com as meninas para saber se elas têm um tempo livre depois do almoço. Obrigado, moranguinho! Ameixinha! De férias? Eu não sabia que ela ia tirar férias. Gotinha de limão foi viajar? Oh! Loja da laranjinha está fechada. Por favor, volte outra hora. Foi pescar? A amora linda nunca pescou na vida dela? Ai, carambolas. Isso tudo está muito estranho. Para com isso, Pudim. Isso não é hora de brincar. Rocambole, por favor. Tenho trabalho a fazer. Então, o que acha do meu quarto dos sonhos, Pudim? Ah, tem razão. Eu esqueci de uma coisa. Eu sempre quis uma prateleira acima da cama. Sabe, para deixar um copo de água, um livro e meu telefone. Oh, e meu quarto dos sonhos teria uma clarabóia em cima da cama. Ai, eu adoraria ver as estrelas cadentes antes de pegar no sono. E uma cômoda com uma gaveta pequena no topo. Para meias e meias calças. E a gaveta maior no fundo para, sei lá, meus casacos. Oh! Ai! O quê? O quê? Mas e as férias? As viagens e... E a pescaria? As férias! Ficou maluca, mamãe? Nós temos um mercado para construir. Peraí! Mas vocês... Vocês fecharam suas lojas para... Para poder ajudá-la, bobinha. Vocês fizeram isso por mim? É para... O que vocês queriam ajudar? Por que não vamos para o canteiro de obras e mãos à obra? Bem, os tutti-frutis estão com quase tudo sob controle. Mas precisam de mais gente para montar os andames. Que emocionante montar os andames! E depois disso, o que podemos fazer? Sim, o que podemos fazer? Moranguinho, só poderemos montar o resto dos andames depois do almoço. Mas posso mostrar as cores de rejunte para os ladrilhos. Ah, claro. Só um minuto. Posso ajudar? Sou ótima em escolher rejuntes. Sou uma pintora incrível. Posso organizar todos os materiais. E poderia confirmar a altura das prateleiras, moranguinho? Claro, eu... Ah, esse é o projeto para o apartamento no andar de cima? Ah, ainda não terminei, tutti-frutipio. Ah, o apartamento do andar de cima. Deixa com a gente. Será o nosso projeto. Ah, ah, é mesmo? Ah, tudo bem. Será uma grande ajuda, claro. Mas eu não terminei o... Desenho. Sabemos do que você gosta, moranguinho. É, você quer uma clara boia, certo? Como vocês sabem disso? Não se preocupe, moranguinho. Vamos decidir cada ideia com você. O que acha? Ah, tudo bem. É muita gentileza de vocês. É um prazer. Vamos lá, meninas. Vamos agitar. Com mil caroços de feijão-manteiga. Vocês não deveriam estar maduras ainda. Eu disse a moranguinho duas semanas. Não, não, não. O mercado ainda não está pronto. Não há lugar para colocar vocês enquanto não terminar. O que vou fazer? Não, 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 não. Não. Bananas deslizantes. Preciso achar um lugar para esconder todas essas coisas antes que a moranguinho desculpa. Mas onde ela vai botar os livros? Ela pode ler aqui. Eu vou achar um lugar. Ei, eu estou ouvindo um barulho esquisito. A única coisa que eu ouço são os lamentos das minhas péssimas ideias quando elas são derrubadas. Devo estar ouvindo coisas. Devia ter uma penteadeira para ela se produzir. Eu já falei, não tem espaço. Onde ela vai colocar os cachecóis? Mas não poderia ter uma prateleira no armário. Está bem. Então, todas concordamos que o quarto da moranguinho deve ter um cheirinho especial. Com certeza. Mas e quanto às outras ideias? A Amora Linda quer prateleiras embutidas. A Limão acha que penteadeira é o máximo. A Amestinha quer que ela tenha uma barra de balé. O que ocuparia uma parede inteira? Mas onde ela vai fazer o alongamento da manhã? No seu armário enorme que vai ocupar metade do quarto? Ei, eu só estou dizendo. Bem, nós prometemos que nossos planos passariam pela moranguinho. Então amanhã cada uma vai apresentar suas ideias e deixar que ela decida o que acham. Brilhante! Grande ideia! Por que eu não pensei nisso? Incrível! Bem, então reunião adiada. Então, quem quer chá? Oh, eu quero! Valeu! De Amora? Você teria de framboesa? Eu quero de limão. Hum, laranja. Ameixa! Nada supera o chá de ameixa. Só se tiver uma gotinha de limão. Não, eu continuo ouvindo coisas. Pois é. Se a vida lhe der um abacaxi, faça um belo... Ahn... Um belo... Bolo... Oh! Bolo invertido gelado de abacaxi. Muito amadeirado para o quarto da moranguinho. Precisa ser mais floral. Ah! Não estou só ouvindo coisas, mas estou ouvindo coisas. Bebolas? Como vocês vieram parar aqui? Não estou ouvindo coisas, mas estou ouvindo coisas. Opa! Opa! Ah! 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 Na Companhia dos Cangurus Não ficção Na Companhia dos Cangurus Uma coleção de pequenas histórias de humor Ficção De Paxi, Vons, Lego Pack Este é certamente um nome bem complexo O que significa complexo, Amora? Significa difícil de entender Talvez por causa do tamanho Assim como armário e penteadeira? Mas ela tem que ter um armário Ela tem que ter uma penteadeira Eu sei, mas vocês deixaram a menor parede Pra minha barra de balé Mas está perfeito, ameixinha Está? Sabe, estive pensando Acha que posso usar sua barra pra pendurar cachecóis? Só pra mostrar pra Moranguinho outras formas de usar isso Certo, meninas Eu consegui O aroma perfeito pro quarto dos sonhos da Moranguinho Mas se espera Eu tenho o aroma perfeito O meu está aqui Mas e o meu perfume? Mas a Moranguinho disse que adorou meu aromatizante de quarto aura de laranja Ela disse que simplesmente amou meu perfume sensação de ameixa Ela também adorou meu odorizador de quarto frescor de amora Mas ela gostou do meu aromatizador de ambiente limão intenso Ei, tem aura de laranja grudada na penteadeira Era pra ser em tom de branco limonada Tudo bem, limão Sabe, laranja realmente combina mais com estampa da corça Meu papel de parede Ah, que delícia, amor Obrigada Não consigo sentir minha fragrância Ah, não O que nós fizemos? Ah, o cheiro tá ficando meio forte por aqui Vamos fazer uma pausa Pausa? Vamos cair fora daqui Pra dar a chance do cheiro sair Eita! Uau, uau, uau Eu quero sair daqui Forte demais Oi, senhor Floriano Ansioso pela grande colheita daqui a duas semanas, não é? Estamos dentro do seu prazo Oh, tutti frutti, Bill Eu estava pensando Que, que pena Que enorme pena eu sinto É, é, como assim? Bem, é que se o mercado pudesse ficar pronto até... Digamos, amanhã eu poderia escrever uma foto dele dos melhores projetos de mini prédios Para o concurso de melhor mini prédios construído do ano Seria uma barbada para você O prêmio de melhor mini prédio construído Oh, isso é maior do que o prêmio gesseiro do ano e troféu ladrileiro juntos Ganhar isso seria uma grande honra para a equipe E para o mestre de obras no comando Muito bem, tutti frutti, atenção Teremos uma pequena mudança no cronograma E vocês vão adorar Que um e fresquinho Não há nada melhor Agora fiquem aí até amanhã E vocês terão sua própria pateleira no mercado Nossa, está quase tudo pronto Ah, tutti frutti, Bill Ah, oi, moranguinho Está ótimo, não é? Estamos em cima do laço Mas não precisam trabalhar tanto Estão adiantados no prazo Ah, que nada, moranguinho Queremos ganhar um ouro Oh, espera Trouxe bolo de abacaxi para todos Moranguinho Está pronta, moranguinho? Pronta para quê? Espere e virá Muito bem Só mais algum espaço Está quase lá Você adorou? Adorou, de verdade? Puxa, está... Incrível Oh, que coxa mais linda E eu adorei ter um livro Ou melhor Vários livros Bem do lado da cama E que penteadeira linda Eu nunca teria pensado nisso Bem, acho que vou ter que comprar mais roupas Para poder encher esse armário Que original esse abajur A laranjinha fez Ah, e sua barra de exercícios, ameixinha Vou poder me exercitar logo de manhã Nossa, e que diferente aroma de ambiente Ah, mas... Que fragrância você mais gosta? Eu só sinto o cheiro de kiwi Que é bem... Ahm... Refrescante Kiwi? Uhum Qual o problema, moranguinho? Ah, não mudou de ideia com tua clarabóia, não é? Oh Porque podemos mandar tirar... Ou transferir Ah, não? É que vocês tiveram tanto trabalho por mim? É claro, moranguinho Tudo para fazê-la feliz Bem, agora curta o seu quarto Isso, mais pra cá, vem! Isso, agora não põe mais forte Mais forte Não sabemos como isso aconteceu, moranguinho É melhor cairmos daqui antes que... Ai, ai, ai Kiwis? Foi o cheiro que eu senti O que estavam fazendo lá em cima? Puxa vida Eu sinto muito, moranguinho Eu coloquei lá Eu só não queria decepcionar mais ninguém Como nos decepcionaria? Eu me enganei quanto a colheita Ela não estará pronta em duas semanas Ah, tudo bem Podemos esperar Está pronta? Agora! Tudo bem, podemos... Agora? Chuva de Kiwis É melhor corrermos Esse mercado precisa estar aberto amanhã Pode deixar arregaçar mangas E limpar esses Kiwis Temos que estar com esse lugar pronto pela manhã Boa noite, princesa Petit Fruit E que noite linda está hoje Eu fiquei sabendo da colheita do Sr. Floriano pela manhã Posso fazer alguma coisa para ajudar? Ah, obrigada, princesa Me ajuda a levar esses sanduíches até o mercado para a equipe da noite? Se ao menos o Sr. Floriano tivesse esclarecido suas necessidades desde o início? Sim Mas ele teve medo de desapontar e... Oh, antes de ir Talvez possa me ajudar comendo um pouco desse bolo invertido de abacaxi Ai, eu sinto muito Mas eu não gosto de abacaxi Mas saber que fez com tanto carinho já me deixou feliz Foi uma forma muito gentil de ser honesta, princesa Vou fazer uma festa do abacaxi e chamar as meninas Ótima ideia Seremos para sempre amigas E disso eu não abro mão E sonhos viveremos Juntas como na canção E se nós não teremos medo Nós poderemos arriscar No fim sempre vale a pena O seu amigo vai estar lá Pode até Perdi-se a estar Se tem um amigo Eu sei vai achar um lá Doce lá Guardo lembranças no coração Lá Meu lá É meu destino Minha razão E é exatamente como eu sonhava Ah, moranguinho Estamos muito felizes que você tenha seu quarto dos sonhos Sinto muito não ter dito antes o que eu queria Bem, mas ficamos felizes que tenha dito agora Mesmo? Com certeza É o seu quarto Só queremos que fique feliz nele Estou Ai, eu estou muito feliz nele Venham aqui, meninas Ah, esquecemos de uma coisa Ah? Outra fragrância de quarto? Talvez Aroma de morango Perfeito Um lugar para anotar suas ideias para a grande comemoração de inauguração do mercado Ai, carambolas Esqueci da inauguração Pudim? Rocamboi? Esta será uma longa noite Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto